E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui trazer mais uma demonstração da cadeira Quick, né? Onde a gente vai trabalhar toda a extensão da lombar nela, todos os pontos estratégicos pra retirar todo esse cansado, que ela tá acumulada. Eu espero que vocês tenham sentido no equipe do outro lado, né? Muito cuidado, eu vou te inscrever. Eu espero que vocês tenham sentido, né? Que vocês tenham sentido a todos, que vocês tenham sentido, né? Oi, soltou. Soltou. Eu tô com a batizinha. Eu tô com a batizinha, ajudar, vou fazer o alocadrão, só ajudar, olha. Inspirou e soltou. Soltou e vim, vai. Inspirou e soltou. Vamos, vamos. Vamos. Vai, vai. 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 Maravilha Na escapulha, que é muito cansativo, porque a gente tem que trabalhar muito no braço. Ela é bem nova. Parece que é bem tranquilo. Vamos lá. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.